Olá, advogados e advogadas. Recentemente, a INS baixou uma portaria para que todos os planos de saúde custem os exames para a Covid-19. Nosso plano de saúde conveniado da Santa Casa, além de já fazer esse serviço, nós da UBS Santos, preocupado com todos os nossos inscritos e dependentes, firmamos um belo convênio com o laboratório Célula Mater, em parceria com o doutor Benefício. Isso acarretará descontos para todos os inscritos e seus beneficiados em todos os testes para a Covid-19. Venho também informar vocês sobre a saúde financeira do nosso plano de saúde, que desde o advento desta pandemia, estamos conversando e tentando fazer novos acordos para manter o maior número de inscritos credenciados em nosso plano de saúde. Já são acima de 40 acordos e zero exclusões nesse momento. A diretoria da UBS Santos pensa na dignidade e na saúde de todos os advogados inscritos. Deixamos claro aqui que, mesmo com esse distanciamento social, estamos à disposição para qualquer problema que surgir. Temos nossos canais de comunicação e sempre colocamos à disposição para qualquer problema que pudermos ajudar.